Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, e hoje lhes trago aqui o Temur Prowers. Esse aqui foi um dos primeiros decks que eu montei com Wilds of Eldraine. Não foi um dos primeiros a o trazer, porque ele não tem nenhuma mecânica particular de Eldraine, né? A gente não tá com um deck de aventuras, um deck de celebrações, um deck de, sei lá, um tribal de fadas ou qualquer coisa assim. O que a gente quer fazer aqui é montar um Temur Tempo, que na verdade é bem agressivo, tá? A gente vai usar criaturas de custo 1, como Lança Veloz do Monastério e Alontra, que tem destreza também. A gente chama de Temur Prowers, porque destreza é Prowers em inglês, e basicamente todas as nossas criaturas possuem essa habilidade. Nós temos de Drop 2 o Cantor de Forja Anão, que tem destreza também, esse Magi Lanceiro, que também tem destreza, e nós temos o Druida em Missão, que, assim, sempre que a gente faz uma mágica que não for verde, ele ganha um marcador mais e mais um, e a gente ainda pode usar ele pra criar Card Advantage na parte da Buscar a Fera, que é a aventura. No mais, nós temos aqui alguns Burns, algumas Cantrips e uma mágica de proteção. Esse deck é o meu tipo de deck. É como se fosse um Wizzet, mas ele é um Temur, tá? Ele tem duas cartinhas verdes aqui que funcionam muito bem no deck, tá? Ele é bem auto-explicativo, você baixa bichos, remove os bichos dos oponentes, faz Cantrips, cresce todos os seus bichos e bate pra ganhar. É basicamente isso daí, tá? Andrezão, gostei desse deck, quero montá-lo no Magic Físico, quero montar, quem sabe, um deck de Prowers no Pauper, quero jogar um Commander aí, comprar um deckzinho pronto, um acessório, um board game. A Barão Geek House é uma ótima pedida, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Nós temos um cupom de desconto lá, que é o Motivo 5, os preços deles já são bons, mas com esse desconto fica ainda melhor. Todas as informações estão aqui embaixo, loja confiabilíssima. Se você for de Campinas, São Paulo, vale a pena visitar, a loja é linda, eles vão te atender muito bem. Chega lá e fala, ó, cheguei aqui pelo Andrezão, qual é que é a da loja? Eles vão te receber muito bem, pode ter certeza, beleza? Eu acho que é isso então, vamos para o seu gameplayzinho de hoje, com o Temur Prowers aqui no Standard. Eu acho que eu vou precisar fazer o terreno virado primeiro. Eu com certeza vou manter. Minha dúvida é se eu faço a Lança Veloz primeiro, ou se eu faço o terreno virado e baixo dois e drop um. Eu acho que eu vou acabar fazendo o terreno virado mesmo. Fala, Biantonela, fala, Dolph, como é que estamos? É, agora vou fazer aqui. Vou tentar... Sinceramente, eu acho que eu vou só baixar um drop dois aqui, na real. Vou fazer esse aqui porque ele tem salvaguarda. Se eu tiver contra Mono White, o meu oponente vai fazer os dois bichinhos com Lampejo agora. Ele pode ter uma ausência fatídica ou algo assim, se ele tiver com um deck mais reativo. Beleza. Essa é outra opção com Lampejo, né? Fala, Emanuel. Onde posso comprar decks montados independente do formato? Quando eu jogava na adolescência, era muito fácil encontrar decks pré-montados com cartas semi-novas. Hoje em dia eu não vejo isso mais nas lojas. Tem, cara, ainda tem. Você pode ir na descrição dos nossos vídeos no YouTube. Qualquer uma das lojas que tiver lá são lojas confiáveis, bacanas, com estoques bons, preços legais. O nosso cupom de desconto é 1motivo5 para todas elas. Basicamente, a recomendação é procurar por... Se você procurar deck, você já vai encontrar. Vai ter deck pré-montado de Commander. Algumas vão oferecer o kit inicial. Que é o que eu acho que você pode acabar gostando. Porque ele é baratinho. Esse produto aqui já foi aberto. Mas são dois baralhos. Você vai pagar uns 100 reais, 100 e pouquinho. São dois baralhos equilibrados para você jogar junto com alguém. Como se fosse um deck de duelo. Bom, vamos lá. Aqui a gente faz você. E provavelmente você. Tava pro Arena ter me tapado melhor, né? Se ele tivesse tapado a manicolor aqui, eu não precisaria tomar um ponto de dano. Mas tudo bem. Muito obrigado, Gomão, pelos dois meses. Falei, Gomão. Bom rango pra você, meu querido. Comprei esse por recomendação sua. Estou muito satisfeito. Ah, fico feliz, mano. Algum lugar pra buscar listas pauper que sejam levemente competitivos? Cara, exclamação meta aí no chat. Você vai direto pro MTG Goldfish. Eles fazem um apanhado de vários torneios do Magic Online, Magic Físico e etc. Acho que lá é um bom local. Esse link aí tá com o formato standard, mas dá pra você usar a aba lá em cima pra colocar o pauper. Bom... Eu precisava muito tirar esses bichos da mesa. Eu tô jogando em torno de uma Imperatriz Errante aqui, apesar de que eu não sei o quanto que eu posso contornar, sinceramente. Eu acho que eu vou acabar fazendo você. Obrigado, My World, pelos 11 meses. Tamo junto. Olá. Olá. Vamos bater. Vamos ver como é que ele bloqueia. Sim, o ideal, caso ele tenha a Imperatriz Errante, é que ele faça um bloco. É, se ele fizer um mais um, mais um iniciativa, é meio chato. Se ele só exilar aqui, é ruim, mas tudo bem. Obrigado, My World, novamente. Obrigado, Tamicad, pelos 10 meses. Qual o modelo dessa cadeira? Exclamação cadeira. Tem o modelo direitinho aí. Causa 3 de dano a criatura atacante ou bloqueadora. É, assim. Não me dá a alternativa que não fazer isso, né? Ele pode ter outra. Não, se ele tivesse outra, ele já teria usado. Se bem que ele pode usar ainda, né? Agora, pelo menos, se ele quiser bloquear... Cara, eu não sei se esse considerar é bom, viu? Eu acho que eu... Às vezes, prefiro até mais um terreno. Outra lontra, eu definitivamente não queria. Ele pode só dar uma troca aqui, ou dar os 3 de dano de novo. Ok. Bom, vamos lá. Ele tá ficando sem recurso. O ponto é que se ele tiver um terreno, por exemplo, já são 2 bichos 3-3, né? Desvirar eles não faz tanta diferença, porque as criaturas dele já têm naturalmente vigilância. Vamos ver se ele tem o terreno. Sinceramente, eu não quero que ele tenha. Caraca. Porque, assim, ele tem... Nossa, ele não tem. Tá, beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, então. Obrigado, Vesguinho, pelos 4 meses. Tamo junto. Salve. Aproveitando aqui, sabe me dizer qual a melhor forma de vender singles? Cara, provavelmente no grupo do WhatsApp de Magic que você tá, vai ser a forma mais eficiente. Antigamente, a gente usava muito o grupo de Facebook, né? Hoje em dia, eu já não sei se isso ainda funciona muito bem. Cara, eu definitivamente preciso bater aqui. E só aqui, eu acho. Tipo, bater aqui também seria interessante. É, eu vou bater aqui também, na real. Vamos passar pra ti pra cima, que se ele quiser bloquear, tudo bem. Agora ele tem a Imperatriz e a Hunt. Beleza. Nossa, aí você tá entregando o jogo pra mim, né, bicho? Qual foi, cara? Nós não estamos próximos de ganhar esse jogo. Obrigado, Lincoln, pelos 8 meses. Tamo junto. Eu podia ter dado 3... Não, tá certo. Estou atrasado, mas feliz dia do contador. Ó, hoje é dia do contador? Não sabia, cara. Muito obrigado. Obrigado, El, pelos 29 meses também. Tamo junto. É, eu precisava de mais um Burn aqui. Cara, eu consegui só comprar bicho. Caraca, isso aqui é acabar comigo, né, jogo? Meu Deus, mano. Eu não tenho a Mana Verde aqui também. Ah, foi há alguns dias o dia do contador? Pode crer. Nossa, mano. Agora vai ficar bem difícil de ganhar, viu? Bem difícil. Foi sexta-feira? Pode crer. Assim. Eu acho que a única forma de eu ganhar esse jogo é se eu conseguir encaixar Cantrip e Cantrip e Burn. Alguma coisa assim, tá ligado? Porque agora já são dois bichos gigantescos. Não era isso que eu precisava. Quando a Tacos, a Evidência é um... Assim, bicho. É... É isso. Passar o turno. O que ele pode ter que é melhor que fazer outra cópia disso? É outra Imperatriz, talvez? Truque de Mãos é uma boa nessa lista. Então, só respondendo a pergunta dos singles ali do amigo, eu venderia em grupo do WhatsApp, tá? Ainda tem alguns grupos de Facebook que funcionam. Você pode abrir um leilão na Liga Magic. Nós temos um vídeo literalmente chamado Como Vender Suas Cartas de Magic. Dá uma olhadinha lá, porque esse vídeo vai ser uma resposta mais completa do que qualquer coisa que eu te responder aqui na pressa, sabe? Uma parte de mim quer que ele se tape logo pra eu poder jogar sem medo. Outra parte, sabe que é assim, bicho. São sete de dano já que eu não vou poder bloquear. Se ele faz isso aqui, vão ter ali três bichos gigantescos. Caraca, eu não compro absolutamente nada. É inacreditável, bicho. Meu Deus, mano. É isso, é passar. Eu tenho que acreditar no projeto aqui, porque meu oponente não tá fazendo nada. Ele deve ter outro desses três de dano aleatórios, tá ligado? O que é ainda mais difícil de ganhar, porque daí ele vai ter três blockers. E ele não tá nem batendo, né? Não faz sentido nenhum. Cria uma ficha, um barra, um vínculo com a vida. Já é uma 2, 2. As criaturas com poder inferior não podem bloquear, né? Nossa, bicho. Agora acabou o jogo, eu acho. Eu precisaria realmente... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Isso tem vínculo com a vida, né? Então, assim... Eu tô batendo 6. Se eu ataco aqui também... 3, 6, 7 bichos batendo. Cara, na real... Se ele não tiver os três de dano, pode ser o suficiente, né? Ah, mas ele tem dois de vida, né? Calma aí. Vamos bater. Matar aqui. Todas as destrezas trigando. É, teoricamente... Até porque tem um atropelar aqui, né? Cara, se nós ganharmos esse jogo, vai ser 100% por incompetência do oponente. Porque nós já teríamos perdido há muito tempo se ele estivesse batendo com esses bichos com vigilância. Que aparentemente ele esqueceu que tem vigilância, né? Porque... Olha isso, mano. Como é que a gente conseguiu ganhar esse jogo, mano? Senhor. Beleza, né? Alright. André, como eu posso farmar a nova coleção da melhor forma? Cara, a melhor forma de farm são os drafts, tá? Aprendendo a jogar draft e mantendo o looping de ganhar gema e carta. Gema e carta. A segunda melhor forma, na minha opinião, é acumular o gold ao longo da temporada. E comprar os boosters da coleção mais recente pra que você tenha os golden packs, né? Os boosters dourados ali. E é basicamente isso, né? Na verdade, a melhor forma é você ter dinheiro mesmo, né? E colocar dinheiro no jogo. Aí você vai ter as coisas... Mas não precisa. A gente não coloca dinheiro aqui na arena há um bom tempo. E os golden packs estão segurando bastante o tranco aí. Bom. Tá faltando o terreninho azul pra lontra. Mas eu acho que eu sou obrigado a manter essa mão. Primeiro que se eu compro um terreno azul, nós estamos muito bem. E segundo, eu tenho coisas pra fazer. De todo modo, então... Tá, terreno azul virado. Não era bem isso. Tudo bem. É legal que no próximo turno eu consigo fazer a lontra com um backup de proteção. Só que esse jogo já acabou. Depois desse começo do meu oponente aí, vai ser difícil voltar. Acho que eu não posso fazer isso agora na real porque eu vou dar três cartas pra ele, né? Resistência magia até o final do turno e é só. A ficha de papel... De real. Mais um, mais um, salvaguarda. Eu posso trocar com a lontra? Ela fica uma 3-3. É, a melhor jogada é essa, né? Ele bate com o Kumano e eu bloco protegendo. A Ninhris não veio nenhuma vez? Senhor amado. Bom, vamos lá. Vamos primeiro bloquear aqui. Fazer isso aqui pra não ficar tomando dano à toa, né? Eu preciso matar alguém agora, eu acho. Acho que é o momento pra matar, tipo, a adversária, né? Posso esperar também, não faz diferença fazer isso agora. Esse Druid é interessante, mas eu não tenho duas manas verdes pra conseguir fazer ele proteger. Então eu acho que aqui é só passar mesmo. Daria pra fazer isso aqui e manter o tratamento aberto, né? Eu tenho um bicho 3-3 e um outro bicho 3-3, que pode ser bom também. Eu acho que vai ser o jeito, na real. Usa minha mana bem. Coloca uma criatura na mesa. Porque também não adianta eu estabilizar com 4 de vida, eu vou morrer pra burn em algum momento. Vamos fazer essa troca aqui primeiro. Vamos ver o que o meu oponente me diz. Ele vai ter que crescer os bichos dele e eu vou tentar matar algum bicho meu, né? Torcer pra ele tentar matar um bicho meu. Mas pra ele ter feito assim é porque provavelmente ele não tem o burn, né? Se ele tiver um burn, beleza. Vou tentar proteger. Se ele tiver dois burns, esquisitou. Tá, resolveu. E agora eu vou ter que usar, não tem jeito. Vou colocar aqui. Só que é aquilo que eu disse, né? Estabilizamos com 4 de vida. E aí? Difícil ganhar esse jogo agora, né? Muito difícil. Eu vou ter que jogar totalmente na fé. Eu deveria ter batido... Não, eu batido primeiro não resolveria. Deixa ele exilar as 3 aí. Nossa, aí ferrou. Aí ferrou. Porque ele vai fazer tipo terreno, isso aqui, 3 de dano em alguém. Droga. Mas essas aqui tem salvaguarda, né? É, só isso mesmo. 3 de dano em mim, talvez. Sei lá. Acho que o correto seria matar isso aqui e bater. Que aí eu perco os dois bichos e ele estabiliza... Nossa, 3 de dano em mim mesmo. Caramba, bicho. Alright. Colocar 3 marcadores, né? É isso. E agora é aquela coisa, né, chat? Se ele tem, ele tem. Cuidado com as pain lanes. Não, eu tô de boa nesse sentido. Ok. Que ele não revele um burn no topo. Ok. Não é um burn. É até o final do próximo turno? É, então, se é até o final do próximo turno... Caraca, ele poderia ter ganho no turno seguinte, né? Eu acho que não deu. 3, 4, 5, 6. Por muito pouco. Bom, nós não perdemos ainda, teoricamente. Mas nós perdemos. Nós não perdemos ainda, mas nós perdemos. Porque eu vou acabar causando pelo menos um ponto de dano aqui. Essa aqui é uma 2, 1 iniciativa. Tipo, ele é obrigado a bloquear aqui. Beleza. Isso aqui não pode ser bloqueado, né? Então, ele dá um jump block aqui. Não sei se tem alguma linha legal, não. Eu posso, tipo, bater com essas duas. Dar um jump block aqui. Bloquear aqui. Só que aí, se ele compra um outro bicho, eu perco. Eu acho que eu tenho que fazer assim. Bater só assim mesmo. Talvez se eu não tivesse revelado a lança veloz, eu poderia blefar um burn. E aí, ele não teria bloqueado. Mas é basicamente isso. Ele tem muita coisa que ganha o jogo aqui. Tipo, quase todas as cartas do deck dele ganham o jogo. Então, ela tem iniciativa só enquanto for o meu turno, né? Eu sei que a Lontra não pode ser bloqueada, mas não faria sentido bater com ela, né? Porque eu preciso dela pra bloquear o 2, 2 aqui. Sei lá. E o meu medo era um bicho com ímpeto, né? Beleza. Eu não sei se eu joguei esse jogo corretamente. Eu acho que eu fiz o possível com o que a gente tinha. O começo do meu oponente foi muito bom. Eu me virei bem, assim, pra... Pra tentar estabilizar. Mas foi o que eu disse no comecinho da partida. Não adianta nada eu estabilizar com 4 de vida. Que foi exatamente o total que eu estabilizei. Bom. A gente vai ter que manter essa mão. Nós não temos um drop 1 aqui. O sonho do sonho é o oponente da utilidade pra esse nosso brincar com fogo, né? Não me vejo muito fazendo brincar com fogo nele. Aí, maravilha. É isso que eu quero. Não fico muito feliz de ver isso, porque Monohead é sempre difícil, né? A gente acabou de perder pro Monohead, inclusive. Eu acho que eu faço você, inclusive. Porque é aquela coisa. Se o meu oponente passa o turno 2 dele matando o Magilanceiro... Nossa, você tem o brincar com fogo também? Tô com medo. Tem. Nossa, aí é pai. Eu ia falar... Nossa, peraí. Eu ia falar o seguinte, se ele passa o turno 2 dele matando o Magilanceiro com um golpe relampejante, por exemplo, ele não desenvolve a mesa, né? Mas enfim. Eu vou aproveitar a oportunidade que ele me deu, porque ele provavelmente... Eu quero instigar ele a usar o brincar com fogo, tá ligado? Então vamos bater primeiro. E aí eu vou fazer... O druid em missão? Não, até a sua próxima etapa final não funciona. Eu vou fazer o considerar. É, não sei se funcionou muito bem, na real. Porque aí, beleza. Eu protejo o meu bicho, mas eu não vou conseguir jogar as mágicas, né? Não funciona. Tá bom. Tudo bem. Fica aí. Não foi uma boa jogada, definitivamente. Porque eu vou perder elas, né? Eu salvo o meu bicho. Tipo, isso é bom, tá ligado? O bom é que meu oponente tá esvaziando a mão. Se eu compro um terreno desvirado... Aí, ó, as coisas já começam a ficar bem interessantes. Eu consigo fazer aqui. E o Arena insiste... Ah, não, beleza. Eu teria que pagar um de vida de qualquer forma, né? Tá, eu tava ficando... Agoniado já. Eu vou ter que pagar um de vida de qualquer forma. Maravilha. Squee é ótimo. Resolve. E eu mato ele antes do combate. Tomo um de dano, mas é parte do jogo. Cresce o meu bicho. O problema é que esse Squee no turno seguinte pode voltar pra mesa já. Ok. Vamos tentar apostar a corrida com o meu oponente, né? Isso aqui é só até a etapa final. Então, vamos fazer aqui. É isso! Let's go! Já deu difícil. Galera, por causa de você, eu fiquei viciado em comprar carta na Shopee. Desculpa, mano. Sinto muito. Bem, além de contra a Monohead, é triste. É, é tenso. Tá. Beleza. Eu propositalmente aumentei o número de Painlands nesse deck, tá? Ele tava usando menos Painlands. Só que eu não gosto muito dos terrenos virados nele. Eu acho que é um problema. Então, eu tô forçando um pouco a barra, deixando ele um pouco mais agressivo. Porque senão ele não consegue jogar as coisas na curva. Tá. É, isso é bem chato. A gente vai ter que fazer o seguinte aqui. É, aí o oponente me ajuda, né? Realmente tem pessoas que, olha... Troquei um Brincar com Fogo por um 0-3 Ramp. É ótimo contra mim. Ok, ele volta. Mas aí ele deixa de voltar um Shigeki, por exemplo. Vamos ver se ele vai morder a mesma isca de novo. O que ele tá com a prioridade ainda? Ele já fez terreno... Ah, ele pode usar isso aqui, né? Pode crer. Da hora. Tá, pra ele ter feito isso... Tem um bloco a menos, né? Ok, vamos por partes. Eu vou matar esse Destemido. Primeiro de tudo, né? Ele é muito preocupante. Ele é muito forte. Eu posso... Eu acho que esse é o turno pra só fazer isso aqui. Porque eu tenho duas Cantrips na mão, tá ligado? Vamos fazer aqui. Eu mato esse Tivar, bato dois nele. Ele milou um outro Tivar, não foi? Tá. Eu tô tentando setar um turno bom, assim. Porque com duas Cantrips na mão, essa parte vermelha da aventura não vai fazer tanta coisa assim. O que me incomoda é uma Sheldred, né? Sheldred é aquela carta que eu já falei várias vezes. Ela é idiota, ela cai na mesa. O que eu posso fazer, né? Não tem como passar por cima. Não tenho Burnie pra tirar ela da mesa. Terceiro Tivar, cara. Beleza. Três Tivares nas treze cartas do topo do deck dele. Fala, André. Boa tarde. Teve um vídeo em que você estava comentando sobre explorar o Magic de outras formas, além de jogar. Achei bem interessante. Estou montando uma coleção de cartas de dragão, que é uma criatura que gosto muito na cultura pop em geral. Tá sendo muito satisfatório. Eu agradeço demais a dica. Às vezes só jogar te faz sentir raiva desse jogo maravilhoso. Parabéns novamente pelo conteúdo top que você produz. Aí sim, Baracho. Que feedback bom de receber, mano. Porra, demais mesmo, cara. Tamo junto. Fico extremamente feliz. Fico sempre muito feliz quando alguém me diz que recuperou o gosto pelo Magic por conta do canal. Ou algum vídeo que despertou, sabe? Alguma coisa. Eu sempre fico muito feliz com esse tipo de feedback. O que tem a atropelar é esse, né? Hum, isso aqui pode ser bom, viu? Mas eu acho que por hora... Obrigado, Texugo, pelo follow, inclusive. Acho que dá pra... Bater aqui. Se ele quiser, ele pode trocar aqui, né? Na real, mano, vamos fazer o seguinte. Eu quero manter isso aqui aberto, tá ligado? Eu não sei o quanto que esse Tivar me incomoda, tá ligado? Mano, quer saber? Vamos... Pra cima. Eu vou obrigar o meu oponente a apresentar alguma ameaça que preste. Porque nessa de ficar batendo em Tivar e etc, acaba atrasando muito o meu jogo. Beleza. Vai lá, faz um... Um atacar na jugular. Não. Tá bom. Ah, ele trocou no meu bicho, né? Porque ficou uma 3-3. Eu não tinha pensado nisso. Poderia ter protegido ele. Ah, não, não poderia... Não, poderia sim, poderia sim. É, foi um erro meu. Ter tirado o bicho dele da mesa foi importante, mas eu poderia ter deixado isso aqui na mesa fazendo isso. Só que eu exponho as lanças velozes, né? E se ele tivesse uma remoção em resposta, aí eu teria me prejudicado. Mas eu acho que se ele tivesse, ele teria usado aqui de qualquer forma. É, foi um erro, com certeza. Esqueci que o bicho dele poderia ficar 3-3. Essa aqui não é uma carta que você enfrenta todo dia, né? É muito Planus Walker, meu Deus. 3-3. Até o seu próximo turno, tá bom. E ela tem... Resistência Magia, tá. Vai voltar o 0-3, eu acho, né? Ou o Shigeki. Acho que não vale a pena fazer agora. Tá. E aí eu bato, né? Obviamente. Ele é obrigado a bloquear. Considerar. O ideal seria achar um terreno no topo, né? Um terreno verde desvirado. E aí eu mantenho o tratamento aberto. Não. Ok. Os draus não foram bons. Ai, ai. O problema é a recursão, mano. É mais um bicho 3-3. É mais um bicho do cemitério que volta. Né? Ele tem opções aqui. Dá pra voltar o Shigeki, o Papa Sucato. Desse termina não faz muito sentido, eu acho, né? Mas tudo bem. Quando tem muitas cartas dessas é porque ele gosta de cultivar. Meu Deus, horrível, mano. Credo. Vamos lá, meu brother. O que você tem pra nós? Matou o próprio Tivar. São três já. Será que vai trazer um Fauna Shaman? Carta boa, hein? Trouxe o Shigeki. Beleza. Você riu, então tá valendo. Qual o limite do humor, né? Dois, tá. Deixa eu ver. Obrigado, Rodrigo, pelos 18 meses. Tamo junto, meu querido. Valeu. Vamos fazer o seguinte aqui. Não sei o quanto que baixar isso aqui ajuda. Eu posso distribuir dois marcadores entre elas, né? Já é bem legal. Eu também posso fazer... É, acho que distribuir dois marcadores parece bom. Baixar essa outra criatura é bem interessante também. Mas eu preciso contar que o meu oponente vai... Vai encontrar uma Sheldrake ou sei lá. Então eu não sei o quanto que isso resolve. É, na real dá pra fazer assim. Vou distribuir zero marcadores. É, se ele toma as duas eu ganho. Ele é obrigado a dar bloc e bloc. Ok. Ok. Ué. Tá certo? Eu vou ser obrigado a gastar, né? Se ele tiver a remoção, paciência. É que na real... Posso deixar ele com dois de vida também. Matar o Fauna Shaman. E não fazer nada. Ok. Não imaginei que ele fosse fazer esse bloc. Tá bom. É, agora eu acho que eu preciso fazer você, né? Cara, vamos lá. É a única janela que eu dei pra ele matar os meus bichos, né? Ele vai colocar um card de permanente. Será que é você? Pegou uma floresta. Lightning Strike é letal. Outra Ren. Ok. Isso não me incomoda tanto, não. Beleza. Bate três. Vamos a nove. Ah, não era o que eu queria comprar agora, né? Ai, ai. Beleza. É bater com as três e a que passar a gente faz o tratamento. Teoricamente, isso é letal. E se ele tiver uma remoção, aí paciência. Eu acho que acabou. Ah, agora você não vai dar o Double Block, né mano? O que que houve? Nossa, pior que ele fez da melhor forma possível pra mim, né? Porque se ele tiver a removal, pelo menos dois de vida ele perde, né? Tá? Beleza. Não sei se eu joguei o Fino do Fino. Talvez eu tenha jogado, cometido alguns errinhos aí. Um deck difícil de pilotar. Mas, conseguimos ganhar algumas matches difíceis, cara. A gente perdeu de Monohad e depois ganhou, né? Dequezinho bem interessante, viu? Esse é o tipo de deck que gosto de jogar, né? Eu ia trazer ele no acesso antecipado, quando a coleção saiu. Mas ele acabou ficando pra trás, por conta de outras prioridades, né? O deck de aventura, etc. Até tinha a mesma combinação de cores. Eu falei, vou trazer primeiro de aventura, vou esperar um pouco pra trazer esse aqui. Mas ele ficou muito massa. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deixem um likezinho aqui embaixo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E eu lembro, claro, sempre do nosso link de afiliado da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compre pelo nosso link. Só funciona na Amazon Brasil e só funciona pelo computador. Mas salva nos seus favoritos ali, pelo nosso link. Porque sempre que você comprar, a Amazon passa uma comissão pra gente. Pra você não mudar nada. Desculpa, bati no microfone. Pra você não mudar nada. Mas pra gente, muda muito. Porque, pô, é 5 reaisinhos aqui, 10 reaisinhos ali. Somando tudo, a gente consegue pagar algumas contas do canal. Ajuda bastante o projeto a crescer. Então, como não faz diferença nenhuma pra você, considere apoiar. Tá aqui na descrição. Beleza? Acho que é isso. Então, me despeço. Um grande abraço. E falou! E falou!